Antes das mídias sociais, trabalhando numa era que eu chamo a era dos três macacos, que eram marcas que, não por culpa só delas, mas elas não tinham forma de se relacionar com o público. Então eram marcas que não falavam com o consumidor, que elas não ouviam o que o consumidor queria, e elas não viam qual ia ser o next step, qual ia ser o next step, qual ia ser o next step. Essa, pra mim, era a era que a gente estava vivendo. Essa era dos três macacos, que tinha mudanças muito radicais. Se a gente for olhar algumas marcas, por exemplo, Blackberry. Blackberry é uma marca que não prestou atenção no que o consumidor estava querendo. Ela não via o futuro. Veio o iPhone com o touch e ela praticamente desapareceu em cima do teclado ainda. Outras marcas também passaram por essa metamorfose. A Apple, como se instalou no Brasil, ela não tinha essa troca de informação. Foram outras marcas, porque por causa dessa era, essa mudança, elas foram morrendo, elas foram desaparecendo. Uma marca também super conhecida, que era líder mundial, era a Kodak. A Kodak, ela não entendeu a mudança, ela não entendeu que ele tinha que se relacionar, entender que o público queria o digital, e ela continuou no filme. E era uma marca que, se eu tivesse ações da Kodak, há 20 anos atrás eu era rico, hoje eu sou oitado de mim. Então, essa mudança é uma mudança muito forte, muito radical que a gente vem acontecendo. Eu vou tentar ilustrar um pouco aqui o que isso afetou, o que isso funcionou, o que é que isso afetou na publicidade, e como a gente está vendo aí, das soluções que a gente está encontrando. Porque uma verdade é o seguinte, a gente está no meio de um momento de transição, então ninguém sabe nada. Eu não vou ficar aqui cuspindo aqui, a solução essa não existe, ninguém sabe qual é o próximo step. Ninguém sabe como é que as mídias sociais vão se comportar, que essa força do público vai aparecer. Porque tem uma questão também muito clara. As pessoas, cada vez menos ou mais, estão tendo preguiça também de fazer escolhas. E quando você tem muitas escolhas para fazer, você fica com preguiça. E aí vai ser um caminho onde a publicidade vai ter, e não entender nas mídias sociais, entrar com mais força. Então, muito bem, a gente está nessa era que eu chamo assim dos três macacos. Eu vou soltar aqui um trailer, como se fosse a história desse filme, do que ele está acontecendo, não sei se o seu som está bom aqui o suficiente para a gente ver. Vou botar o som um pouquinho alto aqui. Um planeta muito, muito, muito distante. Existia uma ditadura de seres supremos, que ditavam regras de acordo com suas verdades. Era a ditadura dos três macacos. Não via o consumidor, não enxergava que o consumidor... O que ele estava sendo verdade, e esperavam que as pessoas acreditassem. E durante muito tempo, elas caíam nessa. Os três macacos não queriam seguidores. Eu não soube de macos. Os três macacos não eram abertos ao diálogo. A conversa era de uma única, sem interação. Um dia, porém, tudo isso mudou. O malandro, um bom espaço, trouxe a revolução na velocidade da internet discada. E depois, o som acelerou ainda mais. E as pessoas conseguiam, e não é de ter uma vez. Era um pouco o que a gente estava sentindo. Que o consumidor não tinha voz. A gente, praticamente, quando entrava nessa era, e que foi determinado com as mídias sociais, porque ele determinou o final da era dos três macacos, o final da marca que não falava com o consumidor, a gente começa a analisar que, naquele momento, era muito claro. Não existia nenhum diálogo. Era tudo uma catequese. A função das campanhas era muito educar e informar, sem receber nada de troca. Totalmente fazer com que as pessoas entendessem a marca, mais em cima do que estava se colocando, e não do que a pessoa encontrava. As campanhas também eram baseadas sempre numa ideia. Não tinha experiência. A experiência ficava por conta do consumidor comprar o produto, levar para casa, e não dividir essa informação com ninguém. Isso, na publicidade, foi uma mudança de paradigma muito grande. Porque a gente não esperava retorno, só retorno do saque. Não esperava, não teve nenhuma reclamação, a campanha foi bem. Era o máximo que a gente recebia. As campanhas também, naquela época, e parece que é tão distante assim, eu estou com 42 anos, mas parece que eu tenho 65, porque a mudança veio muito forte. Mas naquela época, muito claramente, as marcas só falavam, as marcas falavam mais alto. A que tinha mais mídia, a que tinha mais voz, as marcas mais conhecidas. Você comprava um produto por uma marca. A campanha, a quanta marca ficasse maior, quem trabalha com propaganda aqui, mas na época a gente sempre brincava o seguinte, sempre o cliente queria aumentar a marca, porque era o ponto de venda. A única maneira do cara comprar, através de uma campanha, é com marcas grandes. Hoje, completamente diferente. Outra coisa também. As campanhas que a gente estava acostumado a fazer, elas só traziam uma verdade. A verdade do cliente, a verdade da marca. E o papel aceita qualquer coisa. A gente pode criar histórias no que a gente quiser. E isso é uma coisa que foi uma mudança também muito drástica para o que a gente está fazendo hoje. Outra coisa também que a gente fala que existe. O que valia realmente era a mídia, era a força da mídia. Quanto mais grana uma marca tivesse, quanto mais condições a marca tivesse, mais ela ia conseguir atingir o público. Isso era muito... Eu até brinquei um pouco, eu peguei as imagens do Mad Men, que fez a diferença toda, e fiz um híbrido ali, com essa época que eu chamo da Faça dos Macacos, para brincar um pouco com a história que a gente via, que a gente assiste aquele seriado, e você começa a dar uma olhada, e você fala o seguinte, aquilo era propaganda até pouco tempo atrás. Eram os caras fechados numa sala, que também os clientes tinham coisas fechadas. E não era culpa de ninguém, isso tem que ficar muito claro. Porque era a única maneira, a gente não tinha uma janela. O máximo de janela que nós tínhamos numa campanha, era para testar a campanha. E as mídias sociais ajudaram muito nessa estrutura. Outra coisa também, então as marcas contavam as histórias, as suas histórias. Só importava a história das marcas. Todos os comerciais começavam falando, ah, fundada em 200 e tanto, aí ela entrava nessa história de marca, sem se preocupar de o que o consumidor acha, ou se tem alguma história do consumidor, que ele pode vir para a marca. A primeira campanha que foi feita em cima de histórias de consumidor aqui no Brasil, foi a campanha do Banerindos. Acho que muita gente que está aqui, nessa sala aqui, nem lembra que esse banco existiu. Mas era um banco que existia uma campanha que ele contava histórias de pessoas de verdade. E usava essas histórias para se associar à marca Banerindos dentro dela. E tinha um tema que era a gente que faz. Então era sempre no mesmo horário, no mesmo endereço, no horário do Jornal Nacional, entrava com essa campanha. Foi a primeira campanha que contava histórias das pessoas para a marca entrava nessa história. Outra coisa que a gente fala também é o seguinte, as marcas, elas criavam, elas buscavam a criatividade só para gerar valor para elas mesmas. Ela não pensava nunca na hipótese de criar conteúdo, de que a criatividade possa ajudar o consumidor de alguma maneira, não. Eu quero usar a criatividade para fazer essa criatividade vender mais, agregar mais, e me distanciar da segunda colocada. A intenção das campanhas na época, basicamente, era separar a primeira da segunda colocada. E nunca atender o que o público queria. uma outra coisa também que continha muito isso. Como a gente não tinha uma relação, fica parecendo um pouco a igreja evangélica. O cara ficava de cima falando coisas e as pessoas lá só dizendo sim senhor, sim senhor. Era como funcionava. Não era uma relação de admiradores. As pessoas não tinham love brands. As pessoas não admiravam as marcas. Elas eram fiéis a ela. Eu me lembro que minha avó sempre falava assim, não, meu filho, compra sempre e amo. Eu falei, porque é melhor não, porque eu sou fiel e todo mundo na minha casa compra amo. E vivia nessa história toda. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar na África, um dos primeiros clientes nossos era uma esponja de lã de aço, um aço a lã. E era difícil brigar com a bombril, porque não é que um é um pouco mais do que o outro, porque aquilo é commodity. Aquilo só pega o cabo de aço, raspa e sai aquela esponja. Em vários países é até proibido fazer isso hoje em dia. O mundo mudou muito nessa história. mas ninguém comprava a Solan. Por quê? Porque a abombril, eu sou fiel a abombril. Eu tenho um papel ali dentro, mas ninguém entende. Hoje em dia, o mercado de esponja de aço diminuiu muito. Por quê? Porque eles estão vendendo menos, porque o consumidor fala, eu não quero comprar mais isso, porque isso deixa o resíduo na panela, isso vai para a minha comida e isso pode contaminar a minha família. Esse tipo de feedback não existia. então muito do que a gente está falando aqui é sobre uma, entre aspas, tecnologia que mudou o comportamento e que está fazendo as marcas ficando mais conscientes e as agências de propaganda em cima das campanhas. Porque ninguém sabe. Quando eu boto uma coisa no ar hoje, a primeira coisa que a gente corre é para ver como é que está nas mídias sociais essa campanha se comportando. Para ter que mudar o... Só para você ver, os filmes, quando você veicula em uma TV aberta, você paga uma claquete, você paga os direitos de gravação, enfim. Os valores diminuíram porque as marcas hoje, elas colocam um filme no ar, ao mesmo tempo colocam nas mídias sociais, quer dizer, colocam no YouTube e tal, e esperam o retorno das mídias sociais e mudam o filme na televisão para fazer compor, para estar de acordo com o que as pessoas estão encontrando. Isso é uma mudança muito radical na gente. Mas essa história das marcas deixarem de procurar só admiradores, só fiéis e trazer admiradores é uma mudança radical que a gente sente também. Porque é isso que tudo que eu estou falando aqui, hoje, para um cara de criação que trabalha em uma agência, uma agência que está preocupada com o que está acontecendo com marcas fortes, ele tem que entender todos esses critérios. E isso não é fácil. Se gasta muito tempo. Tem que estar em muitos lugares para tentar ouvir e entender o que as pessoas querem. Então, a gente fala, quem matou essa era dos três anos foram vocês, fui eu, fui todas as pessoas. Fomos todos nós que destruímos essa história. A gente falou assim, eu não quero mais saber isso. As marcas mudaram, as marcas que eram importantes há cinco anos atrás não são mais hoje em dia. O seu seu mercado, o seu costume de compra, o seu carrinho de compras é completamente diferente. A gente tinha uma conta, a gente tem a conta do Walmart.com, a área digital dele, que cresce mais do que o Walmart como loja física. Porque vai ser uma tendência das pessoas comprarem. Porque é um saco você ir no supermercado e comprar. Tem coisa mais ridícula no mundo do que você ir com um carrinho, pegar um negócio, botar no carrinho, vai pagar, tira no carrinho, você paga, passa na maquininha, você bota no carrinho de novo, vai para o seu carro, tira, bota no carro, tira. É ridículo isso. Não funciona mais isso. Eu acho que algumas escolhas a gente vai fazer ainda manualmente. mas a gente vê, por exemplo, que como falavam em uma cesta básica, a cesta básica é completamente diferente do que a gente era cinco anos atrás. Eu fui, a gente foi fazer uma das nossas clientes, ela faz muito, Rally, que é a Mitsubishi, e trabalha com doação de alimento com inscrição. Quando a gente pegou a conta, há sete anos atrás, o Rally aceitava cestas básicas. Então era feijão, arroz e açúcar. Hoje já tem chocolate, já tem coisa mais orgânica, você tem que ver o que é que vem ali dentro. É completamente diferente. Então, a gente, todas as pessoas que estão aqui mudaram a forma de criar campanhas. A gente passou por todo esse processo. Então as mídias sociais, elas extinguiram essa era dos três macacos, mas como qualquer coisa é uma evolução, ela criou um outro que eu chamo agora que é todos os macacos no mesmo galho. Não existe mais distinção, não existe mais. Vocês já devem ter visto muito daqueles gráficos piramidais, eu não trouxe nenhum aqui hoje prometido fazer isso, porque não se ia vendo muito isso. Mas hoje é todo o macaco no mesmo galho, não existe distinção nenhuma. A marca tem que se comportar como um de nós. Ela tem que chamar, aproveitando a questão da Copa do Mundo, ela tem que chamar a gente para jogar bola. Ela não pode ser a dona da bola. Ela tem que jogar no campo que for. é um comportamento completamente diferente do que a gente vinha trabalhando. Hoje, uma campanha, uma marca que não fala, ouve, se relaciona, é uma marca moribunda. Ela vai morrer logo. Ela vai desaparecer. Ela tem que estar na boca, na cabeça, no dedo das pessoas. Elas têm que estar extremamente ligadas com todo o nosso comportamento. as marcas hoje, elas devem procurar resolver problemas reais cocriando serviço. Ela tem que estar 365 dias pensando em coisas que beneficiem as pessoas. E não só elas, como era no passado. Aí eu pergunto assim, o que é que está valendo aí? Então, tudo bem. Você passando por isso tudo, você começa a ver, ah, está certo. Isso aí eu tudo sei, eu tudo entendo. Foi difícil para a gente, em publicidade, entender. porque você está jogando futebol com o pé, aí vem alguém e fala assim, ah, não é mais com o pé, com a mão. Você fala, pô, como é que eu vou começar a jogar de novo? Teve muita gente que não soube jogar e está perdendo espaço, está saindo do mercado. Eu acho que a África, de alguma maneira, ela está, entram as agências aqui no Brasil que mais entenderam essa mudança. Por quê? Com muito estudo, com muito pensamento e com muita porrada. Porque a publicidade hoje tinha uma palavra que não combinava, que era errar. Hoje, errar faz parte. A gente tem que errar muito. Aliás, a gente tem que ser comente, tem que ter um compromisso com o erro. Porque sem erro não tem evolução. Então, as marcas, hoje, tem esse compromisso. Elas sabem que elas podem ter errar. Antigamente, errar era perder a conta. Hoje, às vezes, errar é ganhar mais força na conta. Então, você olha assim, mas o que está valendo nesse mundo? Quando a gente vai criar uma campanha, o que é que está valendo? Gente, a primeira coisa que vale é estar conectado. Tem coisas aqui, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando no âmbito de agência de propaganda. Muitas coisas aqui vocês já sabem de cor salteado. Eu estou falando de uma geração de caras de 40 anos que estão em agência de propaganda com diretores de marketing de 40 anos que também estão sofrendo por isso e que estão mudando essa forma de pensar. Não adianta mais, hoje em dia, você só está integrado. Antigamente, tinha uma coisa que falava assim, o importante é estar integrado. você bota o filme no ar, paga no YouTube alguma coisa ali, enfia um dono em tal lugar, faz outra coisa. Ah, o negócio está integrado. Não é estar integrado. Hoje a questão é você estar conectado com o seu consumidor. Quando você postar uma coisa, se ele for coautor, é melhor, porque ele é corresponsável por aquilo que está lá. Então, não é só um machismo uma situação. Antigamente, a gente, a ideia de integração, quantos aqui não escreveram peças em festivais de publicidade que tinham uma categoria assim, integrada? O que é uma categoria integrada? Não é nada. É para tirar dinheiro dos caras, que é uma puta de um burrice. Porque a mesma mensagem não pode entrar em todos os meios, e os públicos são completamente diferentes. Com a questão do Big Data, daqui a pouco, a mudança vai ser ainda mais radical ainda, menos as agências. Já está sendo, vai ser muito maior. A gente hoje tem que pensar que o que está acontecendo hoje no mercado é estar conectado, é a palavra. Devia ter categorias muito mais, categorias conectadas do que integradas, porque isso não existe. Então, esse novo mundo não é só o quanto você está bem conectado com o público. As marcas, elas têm que estar conectadas com esse público de uma maneira que nunca teve. A segunda coisa que é muito importante, que é o que vale hoje é a história das pessoas, não é a história de marca. Há sete anos atrás, oito anos atrás, todos os filmes na televisão brasileira, 30%, pelo menos, que estavam no ar, você olhando isso, era Slice of Life. Você tinha um texto bonito, eu tinha dois redatores na África, aqueles craques de escrever um texto. Eles criam uns puta textos bonitos, lindos, e aí eu tinha um editor maravilhoso que botava em cenas lindas de crianças sorrindo e tal, e usava aquilo como image bank, só como background, porque na verdade aquele texto era um texto babaca, burro, mas é que as pessoas queriam se sentir naquele universo. Isso acabou, isso não tem mais espaço. Hoje é em cima de uma história. As histórias hoje, precisam ser contadas a história das pessoas. Eu peguei aqui, por exemplo, um caso, só para ilustrar um pouco, para a gente ver, de gente que está fazendo isso. tem no Brasil, fora do Brasil, mas a questão hoje é contar histórias, histórias das pessoas e não histórias das marcas, porque histórias das marcas não quer dizer que seja verdade. Porque, como eu falei, um pedaço de papel, uma página na internet, tudo cabe, qualquer coisa, papel branco, você pode preencher com o que você quiser. então, as marcas no passado distribuíram essas histórias e construíram essa imagem. Hoje não cabe fazer histórias sobre o mesmo, tem que fazer histórias sobre as pessoas. O consumidor quer ver um cara de verdade que usa aquilo e está tendo benefício para ele. Gente, até o Banco do Brasil resolveu fazer agora, não sei se vocês viram o comercial que está no ar, que é uma mulher lá que fala assim, ah, gerente me ajudou e conta história da gerente sai lágrima e tal. O único problema em televisão aberta é que esse formato de 30 segundos não cabe chorar. Você quase chora, mas não chora. Então, é uma sacanagem até. Então, eu peguei aqui um caso. Eu acho que algumas pessoas devem conhecer, mas é só para ilustrar um pouquinho aqui de uma marca difícil pra cacete. É por isso que eu achei interessante trazer ela, que é de serviço funerário. Pô, como é que é uma marca de serviço funerário? Até porque os clientes já estão mortos, não podem falar. Então, como é uma marca dessa vai contando, acho que pedindo as pessoas para contarem histórias? as pessoas Nós temos que dizer assim de coisas. Nós poisemos que ainda estamos saindo. Somos da noite, a fúria de um ensino, a estrela de iniciativa, lá em mãos do ensino que estes tão lento, e saindo fúria de um futebol de hoje. Nós estamos mostrando a chance de surpresa um dos deuses que vocês podem ser capazes de usar. Usando-semos para associações de discos, usando-as portas para associações e formando documentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que essa já é uma mudança absurda. Eu acho que se fosse há uns anos atrás, imagina o que um agente de propaganda ia fazer com um cliente desse. Ia ser umas cruzes, umas coisas terríveis, não ia dar certo isso. Ia contar do jeito dela, dessa maneira. E tem vários outros, milhares de casos. É isso que a gente está vivendo hoje e é isso que é importante. A Skype é outra também que vem trabalhando muito em cima das histórias. Ela trabalha com história e traz para o nosso universo isso e cria essa simpatia com o Marca. Eu acho que está abaixo, eu só. Tchau. 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 Aqui no Brasil a gente tem a Dove, que fez um case maravilhoso. Isso também é que é em cima da história de pessoas também. Essa já é uma abordagem completamente diferente. Isso não quer dizer que a publicidade toda vai por esse caminho. Não vai. Uma parte sim. Porque está saindo uma campanha de tese de carros elétricos lá agora em São Francisco, na Califórnia, que ele também conta em cima das histórias de pessoas. E quando essa marca de carro elétrico entrar no Brasil vai ser um desbonde, porque o meu sonho era ter um Vectra. O que é que virou o MN? Nada. O que é que virou as montadoras? Nada. Vai ser o próximo passo, como carros elétricos entraram no Brasil, e outros carros que não são poluentes e começar em cima das pessoas. Porque está todo mundo muito mais consciente. O consumidor está consciente e as marcas têm que ficar também. Mas de verdade, porque não cabe mentira. Uma vez tinha uma pessoa que a gente levou na fábrica de uma marca de carro e ele queria levar a gente para conhecer alguns negócios dele. E a gente chegou na fábrica de carro dele e ele falava assim, olha, minha fábrica é 100% automatizada, está tudo funcionando. Só que ele pegava a água de um miacho e ele devolvia. Mas devolvia a semente poluída. Eu falei, está tudo direito. Mas se alguém fotografar isso, posso estar e começar a discutir? Suas gêmeas vão cair, você tem que resolver isso. Aí ele falou assim, mas todas as fábricas fazem isso. Elas usam a água para esfriar as chapas na hora que moldar o carro. Eu falei, mas como é que elas resolvem? Ah, eles se escondem. Eu falei, mas não vai caber mais. Não vai caber. Porque na primeira denúncia que tiver, quando o vídeo se bombar, as pessoas param de comprar essas marcas. Então, a gente está vivendo um instrumento que é totalmente transparente. A transparência é total, não cabe mais, não existe muro grande. Nessa fábrica da esponja de lã de aço, eu fui para a Goiânia e a gente fez um personagem na época que cabia isso, que era animado, cantava as músicas, a gente chamava ali de fenômenos, só cantava músicas que eram fenômenos de sucesso. Eu fui na fábrica, era uma sensação tão para baixo e ele queria botar os bonecos espalhados. Eu falei, mas não vai caber, você não vai conseguir transformar isso na Disneylandia. Porque isso daqui na minha época era o tio maneco, era outra coisa, era terrível, era o Mad Men, era o Mad Max. Era completamente, não ia caber isso. Então, não cabe, essas marcas vão fechar, vão falir, vão desaparecer, e estão desaparecendo. O valor que a Solan tinha hoje, ela é uma marca fechada, falida, porque não cabe, nesse mundo atual não cabe. E um criativo, um cara que trabalha, tem que saber disso. Outra coisa também, tinha coisas na publicidade que era assim, da questão da integração, era tudo tem que ser 360. Qualquer discurso de agência, há três anos atrás, era, nós somos uma agência 360. Tinha até uma agência que virou 360. Só 360 é até errado, porque esse cara 360, ele vai e volta para o mesmo lugar onde ele partiu, do nada. A mudança hoje é o seguinte, a gente tem que buscar, não é integrar, é criar um conteúdo, uma história que tenha longevidade. Uma história que as pessoas queiram compartilhar, queiram dividir, e essa história continue e crie outros frutos em cima dessa mesma história. Eu acho que essa história tem que ser desse jeito. Não cabe mais, ah, vou fazer 360 e integrar. A gente está lançando uma cerveja, óbvio, aqui não deve ter uma cerveja, mas quem afinal é para a cerveja, a gente plantou dentro da Granja Comarique, quem gosta de futebol sabe que é a sede da seleção brasileira, onde a seleção brasileira treina, e onde a seleção brasileira fica antes de ir para as copas. A gente plantou lá. Por quê? Porque a gente queria lançar um produto que tivesse uma história, uma história que vem de toda a questão da seleção, dos jogadores que passaram por lá, e usar aqueles campos para a produção dessa cevada, que fosse lançada essa cerveja desse jeito. Essa cerveja, não tenho dúvida, é que ela vem com um embasamento completamente diferente. Porque quem gosta de publicidade e vê campanha de cerveja hoje em dia, você já viu que não tem... Fora as marcas bagaceiras que estão vindo aí, não tem mais mulher de peito de fora, biquinho, agostosa, não sei o quê. Isso está sumindo. Tem umas duas ou três que estão fazendo, mas são aquelas cervejas nanicas que querem fazer alguma coisa que não tem essa visão. Mas vão fechar, não existe mais esse movimento hoje no mundo. Se você não contar uma história, não tinha uma coisa por trás, some. A Heineken tenta fazer isso e faz muito bem lá fora. E está começando a fazer no Brasil. As marcas brasileiras também estão ficando atentas. Do nível da Undev e outras marcas também. Então, eu vou mostrar aqui, 360. Você criar um conteúdo e lançar esse conteúdo, quem está fazendo isso muito bem é a GoPro. Pegando toda a história das pessoas e colocando lá. E tem uma longevidade onde isso vai dar série de coisas para ser feitas. Quem não vê isso daqui? Quem não vê uma campanha em cima disso? Quem é em cima de assuntos das pessoas? Isso é um conteúdo que é mais do que 360. Ele é 365. Ele é todo dia do ano vai ter uma coisa nova. Red Bull faz super bem. Quem não lembra desse caso, droga? Esse último exemplo do Strata, ele foi a melhor campanha, no meu entender, publicitária do último ano. Porque ele é em cima de uma história. Ele foi totalmente 365. Ele foi todos os dias, as pessoas dividiam e comentavam com aquilo. Ele não escreveu nenhum festival de publicidade. Ele foi, para mim, a melhor campanha do ano passado. Era uma campanha que qualquer um sonharia em fazer, morre de ciúme, de inveja de ter algum defeito. Que é maravilhosa. Outra mudança também, que é onde as agências vão ter mais força, é na questão de criar negócios dentro das marcas. É a agência entender o que a audiência, o que o consumidor está querendo, e ligar os pontos. Porque nessa mudança agora, nas mídias sociais, as agências de propaganda, claro, digo isso porque dentro das agências, se eu trago minha turma para cá, são vocês. Tem muita gente trabalhando, muita gente boa também, que vai ligar o ponto A com o ponto B, e isso faz uma diferença radical. Porque a grande chance que vai ter, são as agências começarem a criar produtos para clientes, que tenham a ver com coisas que o consumidor queira. as marcas elas têm que ter, é isso, usar as agências, a criatividade das marcas das agências, para buscar essas soluções, que são soluções às vezes não óbvias, para problemas óbvios. Eu acho que esse vai ser o caminho, porque entender, e isso é onde o caminho que eu mais vejo, na publicidade, mais do que fazer filme e anúncio, é as mágências começarem a entender o seguinte, poxa, eu estou entendendo como o público se comporta, porque eu sou o público também, eu tenho um cliente aqui, eu posso criar alguma coisa, que pode ligar o meu consumidor, a esse meu cliente, eu posso fazer um negócio, que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a agência, vai ser bom para o consumidor, vai ser bom para o cliente, para a marca. E esse vai ser o grande caminho. Aqui, tem um caso, por exemplo, que a gente desenvolveu para a Procter, e está em termos de produção, que foi exatamente isso, era uma questão, que acontecia, para muita gente é bobagem, mas para quem tem, não é que tem filho, de primeira viagem, está totalmente tecnológica, é uma coisa que vale a pena, e funcionava, que era a junção, de uma tecnologia que existia, com a marca, com a necessidade do consumidor, juntamos isso tudo, lançando esse produto. e não é que 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 não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?